E aí pessoal, beleza? Tô aqui novamente com os Tocantins E aqui, tomar um banho aqui né pessoal Tomar um banho aqui na entrada de água Pra vocês verem o tanto que é bom aqui, o lugar viu Muito bom mesmo, e aí pessoal Descer por ali, porque aqui tá meio alto Tô com o celular aqui Não quero deixar o celular cair na água, né pessoal Hoje tá meio gelada Muito bom viu pessoal Relaxa Muito bom viu pessoal Vocês tem que vir pra cá viu Pra tomar banho, olha que tá água Limpinha, limpinha, limpinha Olha que vista maravilhosa pessoal Muito bonito mesmo né Muito bonito mesmo viu pessoal Lugar aqui Muito bom, abençoado né Natureza Lugar de paz né Paz e alegria Vem pra cá viu pessoal Vem banhar no rio aqui Desde já eu agradeço Cada um que tem assistido meus vídeos aí E eu peço que você Vem se inscrever tá Se inscreve e deixa o like aí pessoal Ajuda nós aí Beleza pessoal? Deixa o joinha também Deixa o joinha aí pra ajudar nós Tá? Tem muitas pessoas que não se inscreve E não deixa o joinha Porque pensa assim que paga né Mas não paga tá pessoal Clique aí Escrever-se Beleza pessoal? Tô tomando banho Só pra mostrar pra você Como é que a água é aqui ó Já tem uns vídeos aí né Eu vi o tocantins Eu fiz fazendo tour aí Agora eu tô tomando banho aqui Beleza? Valeu pessoal Obrigado Obrigado Obrigado